Imagine uma cenoura, é isso mesmo, uma cenoura, tá, eu não trouxe uma cenoura, mas a cenoura digital que a gente vai falar hoje é o airdrop gratuito, que eu mais estou esperançoso pra esse ano, então vem comigo. Algumas empresas no cenário tradicional pagam justamente influenciadores pra testarem os seus produtos e mostrarem isso pro público. No mundo cripto, as empresas pagam alguns usuários pra testar os seus produtos e serviços, os seus aplicativos, e em troca coletam várias informações na carteira, na forma de fazer compras e vendas e toda essa movimentação do usuário. Acontece que ser um tester justamente do mundo cripto é mais valioso do que você ser um cara que testa um perfume, que testa um relógio, coisas que eu fiz brincando aqui nos últimos vídeos. Isso porque algumas empresas do mundo cripto chegam a pagar mais de 100 mil reais se você for um cara que testa nota 10, realmente muito bom projeto. Posso falar em causa própria, eu já consegui ganhar 70 mil reais com a ZK Sync, outros projetos menores já me pagaram 10, 5 mil reais, e alguns gratuitos me pagaram até 3 mil reais só pra testar o produto deles. Esse valor é bem alto porque eles pagam em dólares, e pra gente aqui no Brasil, a gente multiplica por 5, então faz muita diferença. E eu falei de airdrop gratuito? É, hoje eu vou falar de um airdrop que dá pra caçar de graça, com 0 reais na conta. É só você baixar a carteira, criar a sua conta ali na carteira, e baixar do zero, sem gastar nada. Aliás, ele é bastante parecido com o airdrop da Plume, eu gravei um vídeo sobre ele justamente algumas semanas atrás. Esse projeto que justamente usa cenoura, adotou a cenoura como emoji, se chama Kakarote ZK EVM. Kakarote, que é a primeira parte do nome, realmente vem de Dragon Ball. Os caras realmente são muito fãs do programa e decidiram colocar esse nome. Já ZK significa Zero Knowledge, ou então Zero Conhecimento. É uma tecnologia que algumas Layer 2 do Ethereum utilizam pra poder ficar um pouquinho mais baratas nas taxas. E EVM é justamente um tipo de sistema que roda na Ethereum Virtual Machine, ou então uma Layer 2 da Ethereum. Acho que esse tipo de coisa técnica, você não se preocupar, eu estudei, confia em mim, a gente vai fazer justamente o melhor pra você. Então, bora pro passo a passo? Vocês estão vendo aí na tela o site da Kakarote, site oficial, justamente as cenourinhas aí que eu falei. E a primeira coisa que você tem que fazer é pegar um falsete nessa rede. Pra quem não sabe, o falsete é justamente algumas moedinhas de mentirinha que funcionam na rede pra você testar ela. Pra você conseguir o falsete, basta você conectar a sua carteira, você vai adicionar essa rede pela primeira vez na sua MetaMask ou na sua Hub, e depois você vai cair nessa tela. Mas tem um ponto importante, presta muita atenção aqui. Pra você poder usar esse projeto, você precisa ser um usuário real, então eles fazem uma pequena exigência. Pra você clamar desse jeito, que é o jeito mais fácil, você precisa ter pelo menos 0.05 Ethers na rede Mainnet da Ethereum. Isso porque dessa forma tem muito menos verificação, é muito mais rápido, Então pra evitar bot e ficar justamente caçando infinitamente todos os falsetes e depois vender, eles criaram justamente esse mecanismo. Mas se você não tem 0.05 Ethers na Mainnet, fique em paz que eu tenho uma segunda opção. Vim mostrar a segunda opção pra vocês e eu vou mostrar o print aqui na tela como faz, tá? É justamente pelo Discord. Aqui funciona assim, você entra no servidor do Discord deles, procura o canal chamado falsete, Entra lá, digita barra, claim, vai aparecer um espaço pra você colocar a sua carteira. Você copia a sua carteira da Metamask, da Hub, e cola nesse quadradinho, tá? Tá aparecendo o print na tela pra vocês. Depois disso, dá um enter, confirma, e eles devem depositar na sua carteira. Vale lembrar que é uma testnet. Testnet, justamente, vai presumir que vai ter erro. Se isso aqui fosse uma rede principal, aí seria muito complicado. Na verdade, nem teria falsete, né? Mas como é uma rede de teste, abaixa um pouco a expectativa, Porque pode ser que no dia que você vai tentar, não deu certo, mas não existe que vale a pena. Aliás, igual no caso da Plume, quem tiver bastante dificuldade de compregar esse enter aqui, Esse enter de falsete, manda uma mensagem pra mim lá no Twitter ou no Instagram, Com a sua própria carteira, que eu mando pra você um pouquinho. Agora vamos para o segundo passo do vídeo, que tem quatro passos, eu até esqueci de falar. Mas vamos lá. E esse segundo passo consiste em fazer swaps, fazer trocas de tokens. E eu vou te trazer quatro opções pra você usar, e realmente você vai ser um usuário bem ativo pra eles. Pensa que a AirDrop é justamente uma recompensa por você testar o produto dos caras. Então, você usar uma testnet em vários protocolos me parece ser uma boa opção. E o primeiro aplicativo que a gente vai testar é a Izumi. É possível que você já conheça, porque ela é bastante grande aí no mercado, E ela tem essa parte aqui de testnet. E eu sei que vocês estão vendo o ursinho aqui, justamente da Beratien, inclusive fica aí, é uma outra sugestão de rede pra testar. Mas nós vamos clicar aqui e selecionar Kakarot. Pronto, é só você clicar ali em cima, fazer a substituição da rede, confirmar na Metamask, Ou então faz automático na Rab, e aí a gente pode usar testnet da Kakarot. Tão simples quanto isso. Você vai ter, por exemplo, 0.05 Ethers, você pode colocar aqui o quanto que você quer trocar, Deixe sempre um pouquinho de Ethers, e troque por algumas dessas moedas aqui. Na verdade, a gente só tem três moedas nessa corretora. Outra opção, já tá aí na tela, é a CalcSwap, e tem justamente um caramujo ali. Mesma coisa, seleciona os tokens e faz swap entre os tokens. E é claro, a gente tá falando de uma DEX, a gente pode, justamente, montar pools de liquidez. Mas tenha bastante paciência, porque por ser uma rede testnet, vai dar uma dor de cabeça. Terceira opção, é essa DEX que se chama Rissoca, algo assim. Mesma coisa, entra, faz o uso do aplicativo, troca alguns tokens, você vai estar usando a rede testnet. E de tabela, todos esses que eu tô passando pra vocês, se tiverem algum airdrop, é possível que você também esteja elegível, já que você tá usando os aplicativos deles. Ah, nessa aqui, eles têm um token próprio também, tá? E é claro, quando é uma rede testnet, eles podem criar o que eles quiserem. A quarta e última opção do passo 2, é a KKSwap. Mesmíssima coisa, seleciona os tokens, faz trocas, testa a rede aqui, e também o próprio aplicativo. É claro que todos os links vão estar na descrição, mas se você tiver alguma dificuldade, também pode mandar mensagem. E antes da gente ir pro terceiro passo para tudo, eu criei um canal no WhatsApp pra postar tudo que eu faço com o meu dinheiro e com a minha carteira. Simples assim. Olha que legal, falo todos os projetos que eu tô caçando, posto detalhes e vocês vão me dando feedback, e eu vou, inclusive, mandando áudio também sobre tudo que eu tô fazendo, o momento do mercado. Só não se esquece de ativar esse sininho, porque isso aqui não é um grupo, isso aqui é um canal, e eu preciso que você seja notificado, então ativa o sininho aí. A última coisa que eu postei foi justamente um áudio de 8 minutos falando sobre vários projetos, isso aqui às vezes pode esclarecer pra você, então eu te espero lá. O link tá na descrição e eu vou te lembrar no final do vídeo. Agora sim, vamos para o passo 3, de 4 passos. Esse terceiro passo também é um uso de aplicativos, mas diferentes. A gente tá falando de um aplicativo que lembra bastante a Aave, ou Wave, e, inclusive, a Mind Finance, a ZeroLand e vários outros de empréstimos. Zenkai Finance. Bem simples, conecta a sua carteira ali em cima, clica justamente em Ethereum, aperta em Supply, ó, eu cliquei no símbolo da Ether aqui pra vocês verem que é a única moeda, por enquanto, nesse protocolo, e aí vocês vão vir aqui na direita e apertar em Supply com uma certa quantidade de tokens de falsete de Ether, tá? Só não coloca tudo, pelo amor de Deus, por favor. Confirma a transação, quando tiver tudo concluído, você vai estar provendo liquidez de mentirinha no protocolo da Zenkai. E o quarto passo aí, já na tela, pra você se inspirar, é justamente a KNews. Quer conhecer um pouquinho mais a Kakarotis, a outros aplicativos? Eles reuniram tudo isso aqui na plataforma, justamente nesse site da KNews. Olha quanta opção e quanto protocolo já está integrado na rede. E eu vou dar mais opções pra vocês, ó, tá aparecendo aí na tela, justamente, Kakarotis e KIVM no Twitter. E agora um outro print, justamente, da Kakarotis BR. Também é uma opção pra você ler em português as novidades da Kakarotis. A verdade é que chegar cedo pode ser a diferença crucial em alguns airdrops. Isso pro caso deles reconhecerem que você chegou cedinho lá no projeto e resolverem te recompensar por isso. É melhor ter começado bem cedo nesse caso, né? E se essas dicas aí não valem o seu like, eu não sei mais o que fazer. Deixa o seu like. Agora me conta, nos comentários, você já conhecia o airdrop da Kakarotis? Você vai fazer ele comigo ou vai deixar quieto, vai deixar passar? Me conta nos comentários. Também é uma oportunidade pra você escrever qual que é o tema do próximo vídeo. Eu tô escutando vocês, hein? Tô ignorando aqueles bots ridículos ali e tô fazendo justamente o que vocês estão pedindo. E é claro, se você chegou até aqui, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber vídeos como esse. E por último, mas não importante, eu te vejo lá no canal do WhatsApp. É hora de você clicar e entrar no canal pra ver as últimas atualizações. E é isso, fechou? Fui, te encontro no próximo vídeo.